Então vamos lá família, só lembrando vocês que aqui vai ter um poço de deterioração na frente de vocês e essa porta vai estar fechada, tá? Então pra começar aqui pela direita aqui, a gente vai pegar uma termita, exatamente aqui, tá? Pegaram a termita então, seguimos aqui pela, por essa região aqui, aqui nesse local aqui vai ter a quest da Cecília, eu acho que é o nome dela, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo da quest dela, tá bom? Fechou? Seguimos então A gente vai aqui pela esquerda, cuidado muito aqui, ó, aqui tem armadilha, ó, ó lá, ó, cuidado com esses quadrados bonitos no chão aí, ó Cuidado com aqueles, isso aí dá dano de deterioração em você, ó Quando tu passa perto, cai, ó, líquido, ó Aqui tu não precisa se estressar muito não, ó Luta aqui embaixo da ponte, que é a melhor coisa que tu vai fazer Aí, ó, se chegar perto que eles fazem, ó Vão te enchendo de tapa nas orelhas Tá? Vamos matar essa última aqui Cuidado com armadilha de deterioração E aqui, ó, ai, aqui, ó, nesse canto aqui, ó, na esquerda aqui, ó, tu vai pegar uma ampola de resistência de atributo Pegou a ampola de resistência de atributo, eu não vou ter a transição desse item, mas os próximos eu vou ter Você vai cair aqui, ó, tá vendo aqui a armadilha, ó, ó Tá? Atrás aqui desse pilar aqui, você vai pegar um ergo que te dá cem almas, tá bom? E seguindo aqui no meio aqui, você vai ter uma borboleta Vai aparecer uma borboleta, você tem que estar com o radar ligado, né, facilita E essa borboleta vai te dropar uma manivela de avanço Entendeu? De avanço Sabe que tem técnica de motricidade, de técnica e de avanço Seguimos aqui, então, cuidado com a armadilha Nesse baú vermelho, você vai pegar um item chamado calibre legionário Que é aquela engrenagem aqui que a gente usa pra melhorar o nosso braço mecânico, lembra? Level 1, level 2, 2, level 3, 3 e assim por diante Pegou tudo isso aí, seguimos aqui Vamos subir, sempre lê essas bolinhas aí, às vezes vai que aparece alguma coisa Vamos subir a escada de metal E aqui a gente vai pegar, exatamente aqui, um fragmento de ergo radiante Que te dá 500 almas Pegou os 500 almas aí, dá uma lida aqui Abre o portão de metal aqui e só corre Só vai pro abraço Tá? Tá? Aqui não tem muito mistério Cuidado com esse bicho aí, ó Lembre-se de deixar ela correr atrás de você Porque senão ela bate várias vezes, né? Vocês já estão careca de saber Quando ela for jogar, que desvia E sempre sarrafa Né? Fácil, né? Aqui na esquerda, aqui nesse altar aqui Sempre cuidado com essas armadilhas de detoniação Você vai pegar o catalisador de fábulas Que você já está careca de saber Que é o item que recupera aquela barra azul Um quadradinho daquela barra azul ali Embaixo da barra de estamina, tá? Seguindo aqui Nós vamos descer aqui Aqui do lado da mesa Aqui que vai pegar um item chamado Pedra da lua crescente Vem aqui, ó Pegou pedra da lua crescente Lembrando, aqui está virado em posto de deterioração Certo? Não se esqueçam disso Você vai agrar os meus meninos aí Tá? Vai matar os dois O dano de deterioração Acaba contigo aqui, certo? O que você vai fazer? Você vai correr Vai estar tomando deterioração Ali vai ter um item naquele pedestal ali Você só vai correr Vai vir pra cá, ó Vai brigar aqui Aqui dentro, ó Ó Matou Ele vai vir Tá, aí tu tem duas opções Ou esperar queimar essa deterioração Ou tu pode agora lá pegar, ó Eu vou agora E aqui Pegando rapidão Você vai pegar um ergo Um fragmento de ergo vivido Que te dá 300 almas Aqui, ó Pegou o ergo e voltou A gente vai subir a escada aqui E aqui nós vamos encontrar Um tipo, um outro semi-boss aí, tá? Beleza? Só o que que acontece? Esses semi-boss Eles dropam item aleatório Como foi aquele da ponte Que eu comentei lá atrás Ele pode dropar Abrasivo Fragmento estrela Pra invocar ajuda no boss Ele pode dobrar ergo de 100 pontos De 300 Pedra da lua E etc, e etc Pra mim, no caso Numa arranha ele dobrou Brasivo de ácido E na outra ele não dropou Tá? Então eu vou seguir aqui Você vai matar ele uma vez aqui E já era Pegando a esquerda aqui, ó A gente vai entrar nesse elevador aqui A gente vai liberar aquele cara Que eu conversei com vocês Tá? Eu falando com ele Que é aquele cara Que eu falei pra vocês Não venderem os ergos Especiais Dos bosses Né? Que esse cara Que a gente vai encontrar aqui Ele vende anéis E armas especiais Armuletos E armas especiais, né? Lembra que eu falei pra vocês Numa run Comprar as armas E na outra Comprar os armuletos Então Nessa run aqui Eu não comprei nenhuma arma Só comprei os armuletos, ó Eu comprei Esse aqui Esse aqui E esse aqui já E esse aqui Por quê? Por que que eu tenho quatro? Porque eu já matei o boss Nessa região Se não seria só três, tá? Então família Seguindo aqui Descendo o elevador Né? Aí você tem as duas opções Se tu tiver fazendo o final É... Verdadeiro Você fala a verdade pra ele Pra ele ir pro hotel de Krat Se tiver falando Fazendo o final mentiroso Você mente pra ele Várias vezes Tá bom? Vamos seguir então aqui Cuidado que aqui tem um Um cidadão aí Tá vendo? Malandrinho Matou esse cidadão aqui Certo? Aqui Nesse canto aqui A gente vai pegar Um ergo vivido De trezentas almas Pegou aí a proteção Você vai quebrar Essas caixas aqui Aqui embaixo Aqui Você vai pegar Um item chamado Proteção emergencial De Geminine Vai pegar o item aí Ó Só vim aqui Dá toda a volta E a gente segue o bairro Tá? Então agora a gente vai seguir Até o final aqui Vai pegar a direita Que vai atravessar Uma pontezinha Nessa pontezinha Aqui ó A direita Aqui ó A gente vai pegar Um item aqui Chamado Diário Do Arcebispo Exatamente aqui Chegou o diário Do Arcebispo Se você ativou A quest Com a Cecília Lá Vai ter um item Cuidado com Essa armadilha aí Vai ter mais uma Aqui ó Tá vendo? Cuidado com Essas armadilhas Se tu ativou A quest Com a Cecília O item Vai estar aqui Assim Certo? Se você não ativou A quest Com a Cecília Se você ativou A quest Com a Cecília O item Vai estar aqui Se você não ativou Não vai estar aqui E aqui tem um cofre Que nem eu peguei Ó Quem Pegar junto Com vocês Aqui ó Aí ó Tem uma estrutura Reforçada Na união Da oficina Que é Um anel Com mais Que te dá Mais taxa De redução De dano físico Seguimos aqui Então Aqui ó Aqui vai ter Uma armadilha Aqui na direita Ok Você vai vir aqui E aqui você vai pegar Um Uma ampola De resistência Especial Pegou a ampola De resistência Especial Você vai vir Para cá E aqui vai estar O pedestal Para tu derrubar E queimar Todo item De deterioração Que tem ali Embaixo Tá bom Visto aí Queimando a deterioração Você vai passar Por aqui Vai vir aqui Assim Aqui Bem nesse lugarzinho Aqui Tu vai pegar Um catalisador De fábulas Não pule Para lá Ainda Tá Pegou o catalisador De fábulas A gente vai pegar Agora um fragmento De ergo Resplanescente Que dá 700 almas Para a gente Tá Ele vai estar Aqui em cima Aqui Pegou O ergo Libera O portão Aqui E agora Sim Você vai vir aqui Você vai vir aqui Vai sentar aqui Se tu pegou O item lá Que eu falei Leva lá Para ela Tem Vocês vão ver O vídeo da quest E agora A gente vai Para o boss Tá A gente vai Para o boss Matando o boss Ele vai te entregar O ergo dele Que é o ergo Que eu usei Para pegar Um desses anéis Aqui Um desses quatro anéis Aqui Que eu não lembro Qual é agora Tá Na transição Aí eu Matando Ele sendo Morto Aí ativa Starlink Aí do Elon Musk E a gente vai Para o final Do capítulo Quatro Certo A gente vai pegar O elevador Que está aqui Que na transição Ele vai Eu já vou Estar descendo nele Eu esqueci De mandar para cima Aí saímos Do elevador Aqui na direita Aqui vamos pegar Um fragmento De ergo vivido Que dá Trezentas almas Para vocês Bem aqui O fragmento De ergo vivido A gente vai Sair aqui Fora E a gente Já está No capítulo Cinco Vai matar Esse guaipeca Aqui Do lado Dessa armadilha Aqui na frente Acho que Nesse corpo Aqui A gente vai Pegar Uma ampola De purificação Especial Com isso E com isso A gente termina O capítulo Quatro Certo Lembrando Não termina o vídeo Agora O vídeo vai terminar Depois Que eu vou mostrar Para vocês Agora Tudo Que foi pego Lá atrás Onde vai A caixa Cratch E Fazer o braço O braço O item Para fazer o braço E essas coisas aí Assistam até o final Na transição Então família Para encerrar de vez Esse Esse capítulo Quatro A gente vai voltar Lá para o hotel Tá Nós vamos fazer Algumas coisinhas Uma delas É do vídeo Que é assim Os dois últimos Os vídeos Em ordem Como eu Eu fiz Vai se ligar O que eu estou falando Comentei Da ponte E de uma porta De um apartamento Lembra Então Agora é a hora Primeiro A gente vai entregar A caixa de suprimento Para expandir a loja Para esse cara aqui Nós pegamos uma caixa E vocês viram Aí agora Ele te dá um ergo vivido Não lembrava disso Na hora de comprar Isso aqui é para uma quest Essa maçã Então compra ela já E quartos Para melhorar A sua árvore De habilidades Do seu boneco Compra também Tá Isso é uma das coisas Que a gente liberou A outra coisa Que a gente liberou A gente achou Um Eu esqueci o nome Do item Um conector legionário Certo Que serve para fabricar Um daqueles braços Especiais Certo Aqui Esse aqui A gente já fabricou Com o que o boss Do de fogo Dropou Aí você pode fabricar Ou esse Ou esse aqui Ou esse aqui Ou esse aqui Certo Eu aconselho Fabricar o escudo Porque o escudo Para mim É o melhor de todos Até o momento Aí ó Usei um conector Fabriquei o escudo E aí é o mesmo esquema Para todos Modificar Para subir de leve Você precisa do calibre legionário Certo Então aí tu escolhe Qual braço Você quer melhorar Eu sempre vou usar O do escudo Para mim O do escudo é melhor Tá Para mim O do escudo é melhor Só vocês ver Cada fase Que cada um faz Vocês vão perceber Que o escudo Ainda é melhor Tá bom Essa é a segunda coisa A terceira coisa Que a gente liberou A gente pegou Um filmezinho lá Que eu comentei Com vocês no vídeo Você vai falar Com o Vegnini Ó Ele vai te dar O decodificador Aí tu vai falar Com ele Vai pedir Para ele decifrar Aquele treco Que nós pegamos E ele vai Te entregar Uma foto Certo Lembra Quem assistiu O meu primeiro vídeo Eu falei o que Presta atenção Nessa ponta E presta atenção Nesse apartamento Lembra Então A gente vai lá Agora Vamos transportar Vou só lembrar Onde é que é a ponte Nem eu Às vezes me lembro É no apartamento Aí Se vocês assistiram Meus vídeos Vocês aprenderam Liberar o elevador É só pegar o elevador E ir para a esquerda Lembrei agora Aí ó Exatamente Você vai pegar o elevador Vai vir aqui Vai descer Vai ir para a esquerda Eu dei Eu dei a dica Lá Acho que foi no primeiro vídeo Do capítulo 2 Do 1 do 2 Então você vai vir aqui Vai matar esses dois Boca de boeiro Aí Meu Deus Morre pelo amor de Deus Aí morreu Aí tu vai chegar aqui Na ponte Você vai derrubar O que está ali Antes não marcava Agora marca Está vendo Você vai pegar aqui E joga um item De arremesso ali Pode ser isso aqui Vai cair um item Você vai pegar Que é uma outra foto E essa foto Se quiser olhar Tu olha Mas se tu quiser ver aqui Tu pode ver aqui Você vai voltar aqui E a gente vai agora Lá naquele apartamento Que eu comentei No primeiro vídeo Para vocês De exploração Aí ó Voltou aqui No Elon Musk É Para cá Quer dizer Vira a direita aqui Lembra-se que tem Dois bonecos aqui Acaba com esse aqui E o outro vai estar aí Fechou Matou os dois Entra aqui A outra foto É dessa porta aqui Mas se você já assistiu O meu vídeo lá Eu já deixei Meio que engatilhado Para você Aqui não tem nada Só tem esse coisa aqui Se eu não me engano É um quartzo Que a gente vai ganhar É um quartzo E uma roupa Da caça do coruja Vamos ver aqui Cadê da coruja Vamos ver qual é Que é essa roupa aí Meu amigo Meu amigo Como se veste mal Nessa época Então família No mais Era isso Para acabar O capítulo 4 Se vocês gostaram Deixa o like Comenta Compartilha Ah Esqueci um detalhezinho Lá do hotel Mas comenta Compartilha igual Eu esqueci o detalhe Que a gente mandou O lobo Para cá Lembra? Então Ele vai estar aqui Agora Ele vai estar Nesse cantinho Aqui Daí você A dica que eu dou É faz uma run De armas E faz uma run De Uma run De anéis Eu Essa aqui A minha Que eu estou fazendo Agora é só de anéis O ergo Que o boss Me dropou O último ali Ou eu pego Isso aqui Ou eu pego Essa arma aqui Como eu já tenho Todas as armas Eu vou pegar Os anéis Fechou? Então agora sim Quem assistiu até o final E abagual Comenta aí É... Meu celular Trava no WhatsApp Fechou? Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí